Fala Youtube, tudo beleza? Bom, Pedro aqui, estamos aqui na nossa continuação do nosso quarto episódio da nossa série de RTG na M1 Irons. E nossa porta alagada. Então, voltei gente, voltei, voltei. É, já vai deixando seu like aí, se inscreve aí. Lucas, tira aí o coelho. Vídeo, né? Ô, beijo! Eu tenho que deixar ligado, porque eu esqueci que tá carregando coelho. Nossa, eu esqueci que tá carregando o negócio. Mano, tem cara de... Mano, tem cara de M1, mano. Olha o seu problema, mano. Ô! Puta. Eu tô com a marca do caralho. Eu tô com a marca do caralho. Eu tô com a marca do caralho pra te carregar gravação. Hã? Eu tô com a marca do caralho pra te carregar gravação. Ah, vai, vai. Eu tô com a marca do caralho, mano. Eu tô com o caralho, mano. Tenho que recarregar. Tá? Não! Que é? Eu vou. Ele tava quase matando o caralho. Ah, droga. Mano, você mata 5 caralho só, velho. Mano, eu tô muito ruim, mano. Eu tô matando 5 caralho, eu tô feliz. Que aí eu tenho que pegar minha... Eu tô muito ruim. Muito ruim. Muuu. 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 Ha ha. Ai, ai. Ai, ai. Muuu. 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 carai calma o meu pau E aí mas eu tô muito ruim que que era ruim antes tava olhando, você viu que tava bem naquela partida agora eu tô ruim eu tô muito lento que eu jogava isso aqui junto eu tô tentando se matar mais vinho alguém me segue no kill aí baaaaaa a gente vai que que tem inferno a gente são dois retapados Eu vou ver Ih Ah não! É a cabeça pra brilha Ah não! Mas eu vou te marcar na altura, uma bala velho Merda! Caralho! Mais Estaendo whoRL Segura a mira Vira o Red Dot Pois é Tá saindo da jaú monstro Por que que mais isso? Eu não to retardado Ae Quanto que eu to vengan? 6x15 6x15 Caralho 5x15 5x15 Eu to bosta Vamo rir pra cara atirando no céu Mano Caralho 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 Desca理 Caralho Caralho Atrevidar Caralho Vai ficar minha Deve ficar da Kons Caralho Caralho Bum! Ah, é difícil. Você não vai ficar lá, cara? Não sei. Isso é novo co-ver. 5 se mataram, cara. É só um, é só um. É pra mim ou você? Só a minha, né? Só a minha, só a minha. Ah, é só a minha. Só a minha, só a minha. É com a minha, só a minha. Ah? Só a minha. Tá? Não, eu sei lá, vá. Só um dano se sei. Era até fogo. Eu vou ficar lá atrás, cara. Vai lá. Mãe! Ai! Acaba essa partida logo, velho. Pra ele pegar um negócio. Vou entrar no amigo meu. Ah, amigo meu. Pô, não é isso? Pera, vou entrar no amigo meu. Ah, mano. Vai cair. Ó, tá melhorando. Aê. Tá saindo lá, tchau, meu monstro. Tem uma opinião, tem uma palavra. é uma nova que eu acho que a gente é doido por que a tarde eu tô achando que o cara é doido e aí 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 Aí , eu carrego che ele filma é doerspa oi a gente toma novedade me oi 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 esse cara não mano tá tá muito engraçado aqui que a gente voando ai tem que agir pulso mano do outro lado já tô pulso já tô pulso cadê o cara mano carai opa carai meu nome é caralho ai bosta aleluia não podia terminar sem fazer isso né bom gente eu vou terminar a gravação aqui mas já já eu vou falou fala youtube tudo beleza bom pedro aqui é tamo aqui novamente no cod aw quase que eu falo cod w é enfim tamo aqui novamente no rtg no rt gold da m1 iron nossa conseguiu matar esse cara não sei como enfim é da m1 iron estamos aqui novamente com lucas aqui ele apelou e tirou o fone então imagina que ele tá dando o oito ou seja lucas põe o fone ai lucas põe o fone e aí galera beleza bom enfim 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 é eu não olhei para ver se o fone falta mas enfim eu já tenho já fiz a cala já completei a camuflagem de 100 kg sem a tetron ou puro osso sem puro osso 1 eu pensei que não bosta muito por um osso é é o nome da campfire é o nome da gente eu pensei assim tem a do que é o bíblio da mente eu falei que agora é o bíblio da mente eu não sei é o que eu realmente eu Falei isso mal Nossa, eu deborei pra ficar na minha frente Por isso que eu fiquei assim, parado uma hora Sabe o que é não enxergar? É, quem manda perder o opção A barata tá no seu quarto 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 A barata tá lá a gente vai dormir Não é sério Eu não me digo agora Eu não me digo agora Aiii meus ouvidos Meu filha da puta Puta que cara Caramba Para Ponto esses caras Lucas Lucas Biii 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 Não, dá pra ver Porta, eu acho que a gente é retardado Mano Porta, eu acho que a gente é retardado Desculpa ai gente Pela demente Caralho Caralho Meado Ah não, mas tá usando essa mira velho Quem? Quem? O cara né O cara né Tá usando mira de foco mano Que dia de dia escroto moleque Tem reddots que ele usa A porra de um 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 foco mano Aqui velho Aqui velho Olha essa arma Qual que é o need na rubidu que ela tem uma arma dessa Essa tem seis mano Não, não essa Aquela lá tem algum raio Ah é nenhum? É Também não sei Agora só repulsa Tanto no rubid Tanto no rubid Tanto no rubid Que é muito OP Porque tipo como é muito OP Muitos lumbids vão se aproveitar né Só que é muito louco Seria OP né animal O cara que não vai ser boa né Não Ou tem ruim vai ser OP né Mano Quem usa é N1 mano Sério O cara aqui Eu orri Pago Quem colou 23 mano Você é level 23 Então ela está bosta Eu? Não O cara ele Ah O cara vai tomar um caça dos drones Vai tomar no cu Mano Eu estou muito lento hoje mano 813 velho 813 mano Tem ruim Vai tomar no cu Qual definição de lixo? O cara Oi Qual definição de lixo? Por que esses cara tão fob Nem lixo pra se traçar? Ei The Drop Shot Ei The Drop Shot Ei The Drop Shot Sério que você fez isso? É meu ouvido porra Foi mal Tô fuso Ei The Drop Shot Foi por isso um cara que deu o Drop Shot Ataque o Drop Shot E tá alagado Cara como é que esse cara chegou ali? Cara como é que esse cara chegou ali? Eu tô morrendo toda hora Tô fico Algo não pra alusar Toma Quem que usa é N1 mano? Quem que... Ah! Vira a gente usando Smoke velho Quem que usa Smoke? Quem que usa o Termato? Quem que usa o Termato? Não dá É muito Aerobispo É muito É um mapa lixo pra caralho E lag... Tá alagado pra caralho Minha visão não deixa Sabe aqueles lags que dá uma queda de framing? Tem... Tem um que tem um que tá assim Tem um que tem um que tá assim Ah! Não! Tem caralho que é NMG velho Se bem que é NM1 e NMG Mas falta o Pitai MP4 Ah! Então eu voei velho Oi? Então eu voei O cara me matou mano Eu voei Viu 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 Tchau!